vídeo novo se iniciando, Toguro na área, acabei de realizar um sorteio hoje, sorteio não né, um evento, foi a inauguração da academia Redfit, um sucesso total né, olha que eu tenho disponível aqui da Nutrata, queria agradecer a empresa Nutrata aí de suplementos que mandou pra gente mano, o Whey de churros mano, pega a visão disso velho, chegou pra gente pra eu dar pra vocês tá ligado aqui não tem nada pra mim velho, a única coisa que eu tenho pra mim né, tá ali guardado que é um pote de Whey peguei mais de mil doses pra vocês, vocês que me assistem, vocês que me vê na rua, vocês que deixam like vocês que comentam, mano você não sabe o poder que é ganhar uma, ganhar um Wheyzinho desse velho tipo mano, ajuda né, tô ajudando vocês, quero que vocês mano, entrem na academia, mudem de vida, mudem do seu estilo e mano, queria agradecer a Nutrata de poder me ajudar a levar um pouquinho né, da musculação pras pessoas mano então é isso, vídeo novo se iniciando, obrigado Nutrata, tá fortalecendo a gente mano, tudo isso aqui em prol pra vocês felas, mano acordem mano, acordem que nós tá junto mano, bora bugar, Fidriza no like, Fidriza no comentário tem Toguro bugando tudo, tem like, olha esse sabor mano, chocolate, cheesecake, nossa pesado Nutrata, pesado mano, olha chegou pra nós também, coqueteleira, vou fazer uma brincadeira com as meninas ali ali não né, um evento específico, um diferente abalado, dando Whey, dando dose, vamos beber dose agora vamos levar a musculação pro outro patamar, Fidriza, bora, preciso de ajuda aí, só de ideias, tendo ideia não vai bugar olha isso mano, isso é louco velho, é, torta de limão é isso mesmo? torta de limão mano, pesado, tá separando as doses aqui pra vocês já, isso é louco galera, estamos fazendo uma ventosa aqui, a liberação minha foi só no peito e no ombro o Cris entra aí somando, subiu da praia, pertinho né pai, quando não tem trânsito é, tá tranquilo, fica ali na zona sul também, aqui em Sampo aí, na semana aí só nos contatinhos né pai, tem que ser né mano, cara alemão pô é isso cara, que horas são lá? agora são meia noite e 17, meia noite e 17 nós aí a gente vem aí em qualquer hora pra fortalecer né tamo aí pra somar aí precisar, a gente chega gente fechou assim fazendo as costas aí pô dando uma soltadinha aqui desentenar aqui né é, tem né, tem umas costas lá, olha aí a bichinha tem perfil de atleta aí né perfil mais atleta pronto da casa aí vamos ativar as meninas, eu vou pegar logo um furatapão né liberadão pra nós, vale VIP bora, ó, coisa gostosa, geladinha mano coisa melhor o que é isso hein homem? será que é masoquista ou não? gosta de maduro ou não? você gosta hein? eu adoro não quer? fala a dora, seu irmão na boca fala a dora aí pô eu falei que eu adoro se não pegar com força não agrada o que foi mano? tá doendo? dói você fez um cabelo fio? umas tranças quem fez pra você? milagrovitch essa é maravilhosa tá bem? tá meio quieta com sono aí tô bem tô bem quer pré-treino? drogas? não a gente ficou 10 horas 12? 12 horas mano mas ficou o que? o arraso caraca ficou ficou né? ficou ficou transuda eu aprovo ficou o que? transuda tem isso? tem isso é? transuda, vitaminosa, sexuda transuda eu não sabia dessa forma eu também não e show dele dormiu pô morreu quase já da meia noite estamos estudando a plataforma aqui saímos pra comprar comida com as meninas aí que elas estão com fome mano é tipo assim o cara é massagista ele usa os dedos você quer macuma pra não perder os dedos? o que que é isso aí pô? é dedos macuma pra não perder os dedos e você usa isso aí mano? olha lá deixa eu ver de novo aí mano do céu deixa eu pegar com papel aqui vai adiantar alguma coisa proteção, papel é é a bruxaria o alô do seu dedo é Deus e tem dente envolvido depois nós perguntamos pra ele o que que é isso aí então vamos lá galera pegamos o carro do massagista Cris aí pra comprar uma comida pras meninas e vamos ver aí meninas é pra lá pra cá pra cá saindo com as meninas aí pra fazer compra você anda assim sempre? normal Jéssica? na rua? sempre não sempre dá uma às vezes é bom causar um pouquinho ah na caída casmarom você anda assim né? não anda com a portada tá na dovese aqui tá na dovese aqui tá na dovese tá cheipada hein Fê tô na dovese e vamos competir? vamos o que que tu falta? falta pra parar né o Elton vou achar um atleta pra ser um atleta pra te dar um qual é a categoria que ela tem? não é biquíni não? ah não biquíni não vou ter que tomar mais coisa pra encher um pouquinho o que você acha? vou tomar comer arroz e feijão que é escolar um médico pra ela vou tomar vocês estão pegando aí macarrão? só isso? pega pra não é pô isso aí só pega do mesmo pega do mesmo pô 3,35 quanto custa? pega uns 10 já 10? é pra não faltar vocês compraram aí maçã coração quem come coração? a Jéssica coração de crema coração de crema tá na dieta como coração de crema? isso é maldosa então vamos saber olha as meninas foram comprar pipoca? foram pegar pipoca essa hora comprando pipoca duas horas duas horas duas horas da manhã no extra seu emprego é o melhor que tem né o 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 que cê não tem né eu tô passando melhor que cediu tá mesmo? tô eu nunca tive barro na vida e agora tá tendo? tô melhor emprego velho não fala a verdade mano o melhor emprego é tem que ficar quieto quanto tá dando aí mano tem coisa pra caramba até chocolate quem pediu chocolate fez um eu comprei pra uma pessoa lá da casa Yumi? é aquela gorda creme de leite o pessoal tá maçãzinha quem devorou aqui? hã? isso se chama Karen Karen não engorda de sabe que as lagartas de qualquer não para pra ir? caraca tem que correr atrás da parceria de açougue velho rapaziada não sei que tem algum açougue aí uma empresa de alimentos frango 150 conto pode ser 150 conto alimentação rapaziada coca zero então desenrola pra nós pai? sim a gente vai desenrolar aí você que tem alguma empresa eu vou deixar o marcado cadê o taco cartão aí? caraca pai isso aí você tem que deixar tá? cadê o nosso pano? você pega ali manda o whatsapp aí pro Vesgo olha como ele sai na rolê YouTube baixa aí pra inexplicável Vinícius pai só chama no açougue Clayson Vinícius velho carvalho é mais fácil Vesgo danado então é isso chama o Vesgo aí se você tem alguma coisa quer ajudar na casa quer passar um dia com a gente na casa? leve frango é isso aí vale VIP da casa é frango você quer pô Tuguro quero treinar com vocês leva quanto você é de frango? 100 conto de frango? 100 conto de frango 150 conto de frango tá bom encosta com o Vesgo aí já chama manda ideia partiu é nóis 12 e meia da manhã tá dormindo tá dormindo tem alguém aqui um muçulmano vamos fazer comida agora? é só hora da madruga? não sei mano 12 e 40 estão dispostas aí amanhã vou acordar todo mundo pra treinar em jejum qual foi? mano você ainda dominando o estoque tá dormindo tem que dormir cedo mas ele vai trabalhar cedo deixa o menino quieto lá tá trabalhando na obra? tá trabalhando na obra o Daniel vai na obra também pra casa também de editar esse vídeo pra ser isso tô separando mano eu tenho muitos brindes pra vocês isso aqui eu tenho desde a feira passada eu vou vem se 2021 tá longe tem muita dose de whey pra vocês tudo que eu peço porcentagem do meu lucro é pra vocês as dosezinhas tá ligado? é o que que nós coqueteleira também eu peço pra vocês isso aqui é tudo pra vocês não vendo coqueteleira é só da minha marca obviamente mas as coqueteleiras que eu ganhei das empresas tudo pra vocês mano que nós tem de brinde aqui brinde pra caralho pra vocês camisa tô separando coisa isso aqui é coqueteleira também isso aqui é dose de whey da Max tem coisa boa pra vocês essas dosezinhas de whey que eu ganho então mano acompanha o canal faço o possível aí pra ajudar todas as pessoas que tão junto aí e tô dando uma arrumadinha geralzinha aqui no meu estoquezinho de brinde pra vocês tudo separando em boxes hoje foram 500 coqueteleiras pra vocês então sempre que for nos eventos aí vou tentar levar uma dosezinha tem bastante dose aí tem mais de 5 mil doses todos os eventos aí sempre tento levar creatina uma coisinha ou outra mandar a letra pra vocês se vocês quiserem ganhar meu colante meus colantes manda direct pra Joes Gold já com seu endereço certinho nome rua número cidade a Rinitia em cidade está de CEP manda o endereço certinho no direct que eles vão mandar pra mim a planilha acho que termina agora em dezembro estão todos os colantes aí do site é só mandar direct pra Joes Gold tô finalizando o vídeo quero falar que hoje eu meti um surteio no Instagram de um iPhonezão 8 Pro pesado parei o vídeo pra espirrar iPhonezão 8 Pro pesado 256 então acompanha o Instagram arroba tuguro quando acordar eu já vou fazer essa postagem hoje é terça e vou realizar ela na sexta então você tem uma semana pra marcar uma semana não 5 dias pra marcar pessoas então acompanha lá no Instagram Toguro necessariamente você tem que estar seguindo Toguro eu limitei os comentários das minhas fotos pra você comentar sem que estar me seguindo então é isso é nóis valeu